E aí gente, tudo certinho? Tudo beleza? Que bom, graças a Deus! Vamos lá! Nena do Canario Pai e Filho, americana São Paulo, pediu um beijo para a esposa Zete e para o filho Júnior. Um beijo, um abraço para vocês, meus amigos. Canario Manu, Tremembé, São Paulo, aquele abraço, meu amigo. Agora eu vou ter que entrar já direto no assunto. Falei para vocês que eu ia trazer a lixa, já lixei, o bico ficou lindo, maravilhoso. Mas eu obrigado pela interação de vocês e novamente vocês fazem que eu porra atrás das respostas para vocês. Então vamos lá! O Lucélio Duarte, um abraço aí, meu amigo. Ele falou que cortou e deu hidrovite e nunca mais cresceu. Que ele leu em algum lugar que poderia ser deficiência de aminoácidos. Gravem aí bem! Aí o Aluísio Santana, um abraço, meu amigo, que depois que passou a lixa, para passar um antifum. Guardem isso aí! O meu amigo Ferrari 10, terceira, então, ele tinha uma ave que ele tentou de tudo para esse problema do bico e não deu nada certo. E aí ele passou para um outro amigo que conseguiu até empenar a ave com um glicopan pet também. E o Ferrari 10, que é de Hortolândia, ele fala que usa o osso de baleia, que é aquele osso de ciba, que ajuda o canário a ir lá e consegue ir alisando, afiando e moldando o bico. E ele comenta que ele ajuda a modelar o bico com chuchu. Que aquela gosma que gruda no bico do canário, na tentativa de tirar, ele fica passando no poleiro. Só que aí, na minha opinião, vai gerar um problema, por isso que eu corri atrás de mais informações do porquê acontece isso. Então, vocês também acabam vendo que, novamente, como eu estou mostrando na minha casa, quando as pessoas começam a dar o seu depoimento, é porque também acontece na casa dos outros. E aí eu falei, opa, peraí, que eu vou atrás para saber ou tentar ter embasamento, porque um fala para passar antifungo, o outro fala para passar glicopan pet, dá na água, o outro fala hidrovite, e aí você começa a raciocinar, mas é fungo? É deficiência de aminoácidos? É deficiência, de repente, de alguma vitamina? Bom, pelo menos todo mundo concorda que é deficiência de alguma coisa, que a gente precisa correr atrás. E eu fui o que eu fui fazer. E, pelo jeito, todo mundo tem razão. Todo mundo tem a sua razão. Lembrem que eu sempre falei que muitas doenças, os sintomas, são parecidos, são próximos. Até a gente conseguir descobrir exatamente qual é o problema, qual é essa doença, leva um tempo, por isso que precisa esse feedback entre a gente. Então, vamos lá. Dentro das pesquisas que eu fiz aí na internet, para poder entender, porque no meu caso, a princípio, é um único passa. E como eu falei, ele já era adulto, não apresentou esse problema nos outros anos e apresentou agora. Agora, aí o raciocínio começa. Deficiência de vitamina? Mas todos aqui comem a mesma coisa? Todos bebem a mesma coisa? Por que que só cometeu um passa? Ah, aquele lá ficou com a imunidade baixa, por isso que só tacou aquele. Será? Vamos tentar alongar isso. Então, vamos lá. Segundo as pesquisas que eu fiz, e que foram várias, eles falam deficiência de vitamina A e D3, D, dado 3, e minerais, como o cálcio e o fósforo, e de metionina. Aí eu vou começar a pensar para o meu lado, né? Porque cálcio, tudo bem, eu até parei. Lembra que eu falei que eu batia o ovo com casca e tudo, junto com o arroz? Ah, já faz algum tempo, mais de mês que eu não dou. Não, mas na farinhada também tem cálcio. Tem pocho, tem... Lembra que eu falei que ela é totalmente balanceada? Só nesse passo? Não sei, será? Aí, continuei atrás, e por isso que eu acho que aí o negócio lá do chuchu não vai dar muito certo. Entendam por quê? Porque esse problema do crescimento em demasia do bico também são por infecções bacterianas, fúngicas, por vírus e parasitas. E a gente já conversou aqui entre a gente que, principalmente de limpeza, de saúde, e por mais que você tenha todo o cuidado do mundo, né? O canário normalmente vai defecar na grade de baixo, essa grade que a gente vai botar no cloro, que a gente vai ter um cuidado maior pela limpeza, a troca de papel em função das fezes ficasse decompondo e criar um bolor e tal, a troca dos comedores meia-lua para manter uma sanidade perfeita e tal, mas o puleiro, porque a gente pensa em ficar trocando o puleiro sempre, porque também o canário vai estar pousando em cima do puleiro, e da mesma forma, se ele estava com o pé contaminado, porque pisou nas fezes, e depois ele foi para o puleiro, ele também contaminou o puleiro, e como ele não tem braço, lembra que a gente falou? Desculpa, gente. A partir do momento que ele vai lá alisar o bico, seja no puleiro, ou seja nas grades, que normalmente eles não estarão ali, porque as fezes iriam de cima para baixo, mas algum vai defecar em pleno voo, vocês sabem disso. Então toda a área da gaiola, ela está contaminada, e se o pássaro for lá com o bico, pode pegar exatamente no local que está contaminado, ou nas próprias fezes, e aí vai espalhar para a cara, para o bico, para qualquer lugar. Então, na minha opinião, essa parte do chuchu, que falou de ficar com a gosma, e ele na tentativa de tirar a gosma, ele vai poder se contaminar. As probabilidades seriam enormes. Agora, realmente, osso de ciba, aquele bloquinho de cálcio, aí beleza, porque esse fica parado num canto, que você escolhe lá na gaiola, e ali ele vai dando essa parada no próprio bico, assim como já vai consumindo o cálcio. Algumas pedras de cálcio também vêm com carvão. E aí, eu fui, acabei entrando num fórum português, fórum do Ferreira, lá de Faro, Portugal, e num dos comentários que a pessoa lá fazia, é que ele cortava o bico, e o bico crescia. Passado um tempo, ele ia lá, cortava o bico, e o bico crescia. E aí, ele já estava desesperado, sem mais saber o que fazer. E aí, o pessoal lá, passou para ele, comprar pulmoçã, pulmoçã, que seria de pulmão, eu já vi esse medicamento aqui no Brasil, ou bojena, esse eu nunca ouvi falar, bojena parasita. E ele fala que aí, você pinga uma gota debaixo de cada asa, e ministra complexo B, durante cinco dias, na água de beber, e que isso é o suficiente. E que ele fala que isso é ácaro, um dos tipos de sarna. Então, vocês veem que, de uma coisinha, virou um coisão. Apareceu aí, N possibilidades, como eu falei para vocês. Então, cada um, precisa ver exatamente o que é. se é passar um antifúngico com cotonete, de repente, seja uma coisa mais simples. Se de repente, dar banho no canário, pingar algum antifúngico, botar algum tipo de vitamina na água, durante um tempo, porque hidrovite e glicopan, são vitaminas, usadas muito para cachorro, para gato também, e então volta para a deficiência de algum tipo de vitamina, de distúrbio, que o pássaro pode ter, e ver se soluciona o problema de imediato. Eu vou lá pegar, não sei quanto tempo está, eu vou lá pegar o bicho, para vocês verem como já ficou, bem aparadinho, e eu, como eu não vou comprar, esses medicamentos, eu vou passar, algum antifúngico com cotonete, e poder verificar. Um amigo, me passou no WhatsApp, um vídeo do canário dele, acho que é o Júnior, né Júnior? Rapaz, é que eu não sei, se eu vou conseguir baixar editor, para colocar o videozinho, que ele mandou para mim. se eu achei que o meu canário era um tucano, minha nossa senhora, meu canário não era um tucano não, ou se o meu, se o meu era um tucano, o pássaro dele era um ET, rapaz. Aquilo sim, era um bico, você imagina aqui, vai, o meu aqui, tinha dado um aumento de 50%, vai, além do normal, 50% é só metade, o dele tinha crescido, acho que 5 vezes o tamanho do bico, ainda fazia uma curva, era alguma coisa assim, assustador de, de outro mundo, tá? Qualquer coisa, até bota o videozinho dele, acho que era 30 segundos, para vocês poderem ter uma noção, o tamanho do bico, do bicho, do canário dele, e ele também conseguiu resolver o problema do bicho dele. Eu vou dar um pause, e vou lá pegar o bicho. Tá aqui o, o nosso amigo, aí, aí, que maravilha, agora que focou, o, do lado daqui, vamos mudar para o outro lado, que o, o problema era aqui, ó, aí, ó, ó, aqui, gente, eu fui obrigado, a abrir, dá para ver que está lixadinho, eu fui obrigado, o bico dele, vai, o bico, a boca dele, e lixei, por baixo, aparentemente, não parece que tenha nenhum tipo de fungo, né, aqui é que eu lixei, não passei, não passei nada, né, ó, foi lixado, ó, e o bico, quem viu ontem, ó, e quem está vendo hoje, ó, é um novo, é um novo, ó, dificuldade, é um novo, canário, né, vou dar o pausa, fui ali, entregar o pássaro, e a cabeça já foi pensando, na ida e na volta, eu falei que eu vou passar, um antifúngico, a cabeça do pessoal deve já estar pensando, ô, meu Deus do céu, mas ele não falou o nome, o que que ele vai passar lá, o que que é um, um antifúngico, a gente já falou, de outros vídeos aí, né, praticamente, os, ozol da vida, né, cetoconazol, dermobenzol, qualquer coisa, é, não esquecendo que a, a mistatina, também é um antifúngico, né, então, eu também vou fazer, vou dar uma passadinha, ali, né, já tinha pingado ontem, como eu falei, o, 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 outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, como eu falei, ontem eu fui embora, a extrusada praticamente zerou da galera ali, né, sobrou o que? Farinhada seca, vocês estão conseguindo perceber o, o barulho? Ó, tipo de uns gritinho, tipo de umas briguinha, um discutindo com o outro, repare, tá vendo? Percebam, só tem um pote de farinhada seca, farinhada, a úmida acabou, a extrusada acabou, isso aqui, essas briguinhas, é eles, como tá no pote meia lua, é eles discutindo quem é que vai comer, porque de repente tem dois, três pássaros querendo comer ao mesmo tempo, e aí fica essa discussão, sai daí, sai daí, que é eu que quero comer aí, e aí vocês vão ver que não tem jeito, como eu falei pra você, os caras tão, ó, mostrar pra vocês ali, ó, eu falei pra vocês, ó, ó, acabou aqui, ó, a extrusada, olha aí, ó lá dentro, acabou, ó, acabou, ó aí, ó, come, ou não come? tá vendo? Eles podem comer menos, ó lá, consumo é menor, ó lá, ó lá, e vão ter que se virar, ó quanto é que já baixou aqui, ó aí, vão comer sim senhor, ó aí, ó aí, quanto é que já baixou, quanto já baixou, ó aqui, ó aqui, ó aí, ó, então, todo mundo come, gente, ó lá, ó, tá vendo? Ó como tá, todo mexido aqui, ó, ó, come, como é, como é que não come, come sim, ó, esses ainda deixaram um pouco da extrusada, pode ver, ó, todos, ó o que eu mostrei aqui pra vocês, ó aí o que que sobrou da, da farinhada úmida, ó aí, sobrou palha, ó aí, extrusada já foi, ó aí, sobrou palha, ó lá dentro, então, vamos lá pras meninas gulosas, o teste é nas meninas gulosas, tá vendo? Acabou a extrusada, acabou aí o, o pote de farinhada seco, de úmida lá dentro, sobrou o que? Aqui, ó aí, come, ó aí que tristeza, tem uma canária morta aqui, ó, pra vocês verem que isso também acontece aqui do nada, tá vendo? Come, come sim, vamos dar, ó, todo mundo tá se virando, e comendo farinhada seca, ó lá, ó lá, porque é o que tem pra comer, e ninguém vai querer, ó aí, ninguém vai querer morrer, aqui, esses bichinhos aqui, eles são, são danados, a minha pior voadeira pra comer, é essa daqui, gente, meu Deus, ó, ó, come sim, deixa eu pousar aqui, valeu gente, tá vendo como come? agora, se der moleza, o cara vai querer comer feijoada todo dia, não vai querer comer arroz com ovo, valeu gente, aquele abraço, tudo de bom, até a próxima, tchau!